Mega Drive, o passado é agora! Calma, calma, calma! A câmera aí, a câmera! Perfeito! Perfeito! Controle piroca! Dez minutos pra fazer essa bagunça e foi feito aí, ó! Mega Drive, o passado é agora! Bora! Vamos retomar o torneio! Pra sociedade! Caraca! A piroca! É lindo! É isso, véi! Quem tem piroca aí?